Olá, pessoal! Tudo bom? Vamos embora para mais um episódio de Final Fantasy VII. Pega o baralho... Eu gostei. Esses caras meteram umas redes no barco. E, querendo ou não, é até melhor para dormir num barco. Pega o barco! Abre a porta do barco! Ah, eu agradeço que esses Final Fantasy IX não tem as quests aleatórias perdidas no meio dos acontecimentos. Quem viu a série de Final Fantasy VIII tá ligado. Oceano Meridiano É isso aí. Attention, all passengers! We have an emergency on board! Return to your cabins and remain there for the duration. Military personnel are to report to the deck immediately. O militares, não é? Acho que é nós. Todos os militares, vamos para o pão! Estão estando 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 para o pão! Mamãe, estou com medo! Ei, não está me cando! Ei, não está me cando! Aqui você está! Aqui, rápido! O todo o barco está correndo com fãs! Eles estão em todo lugar! Por favor, você tem que ajudar! Entendi, estamos em frente. Boa, eu vou me cair os inimigos, mas há muito espaço para cobrir. Você, me dá uma mão. Leve o caminho. Obrigado, segui-me. Vamos lá! Ensure a segurança dos passageiros! Estão em todo lugar! Lembra? Lembra? Olha só os pão quebrando, mas aeita porra. Podia ser uns bichos marinhos né! Caraca! Orpe-a! Caraca! Tchau Cadêêêê? Aqui Oh my god. O que é isso? 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 Ainda por aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se você gostar de fazer algo sobre conseguir o maior poder, então se derrubar. Cláudia, olhe! Ajuda os caras, velho! Ajuda os caras! Ajuda os caras! Ajuda os caras! Ajuda os caras! Ajuda os caras, velho! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. A música é como? A música é como? Vamos lá. Nossa. Seu farol. Que isso? Virou Resident Evil do nada, velho. Neat meu help. Vamos lá. 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 Meu Deus. é irritante Boa, valeu o jogo. Eu desviando. Você está bem. Vamos tentar isso de novo. Procure isso. Boa! 6. 7. 11. 12. 12. Caralho, Berret! Caralho, Claudio! Tinha uma luta em você! Aê, morreu! Aê, morreu! Caralho! Quer sair, nega? Vai lá, filha! Vai! Vai lá, filha! Vai lá, filha! Caralho! 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 Hugo, dá pra adicionar a Yuffie no grupo logo, que já deu? Até mais! Obrigada! Obrigada! Nós acabamos chegando e eu já amei! Vamos, vamos sair daqui! Devemos esperar para eles. Vamos lá! 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 Vamos botar o hotel e sofrer primeiro, então nós podemos ir. Você não deveria sugerir que todos peguem a praia. Ei, ei, eu vi isso. O YouTube disse isso com seus olhos. Aqui tem a região de Coral, né? Aqui pra baixo é Cosmo Canyon, né? Beleza. Nossa, tem bastante mapa aqui. Beleza, vamos pro próximo episódio, certo? E aí no próximo episódio nós vamos liberar o mapa total, né? E eu preciso tirar vergonha na cara e pegar os Summons que eu não peguei ainda lá no coisa, né? Então, falo valeu. Até mais. Fui!